E... Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, dessa vez eu vou deixar aqui pra vocês mais um vídeo super da hora, mas antes daquele vídeo pra vocês já deixarem aquele like, que é muito importante. Tô todo o like, quem deixou o like nesse vídeo, comenta a hashtag like aí nos comentários, que eu vou tá dando um coraçãozinho pra todo mundo aí, vejou? Então todo mundo vai comentando aí, mano, foda, foda muito, beleza? E se você for novo aqui no canal, se inscreve, marca o sininho das notificações, se você já for inscrito também, marca o sininho aí, pra vocês não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque o YouTube agora, né, manda quando ele quer a notificação, então vocês tem que marcar aí a notificação, e aproveita e segue nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela e tá na descrição, pra quando sai vídeo vocês saberem, tá? Porque, né, é melhor, tá? Então eu sempre tô nas minhas redes sociais lá, tô sempre conversando com vocês, sempre trocando ideia com vocês, então eu quero que todo mundo vai seguir nas minhas redes sociais agora, fechou? Então deixa o like, ó, vou fazer assim, eu vou fazer um desafio com vocês, eu vou fazer um MLG, só que MLG no criativo, né, gente, porque, né, eu não sou bom, fazer o que, né? Fazer o que, tá, vou fazer MLG aqui até, ó, eu vou subir isso tudo aqui, até eu chegar no chão vai ser o tempo de vocês darem um like no vídeo, fechou? Então, todo mundo lá, ó, um, dois, três e... vai lá, ó, é o tempo, deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like, olé! Já vi que se eu fosse fazer MLG no Game Mode Zero, eu já tava ferrado, será que eu vou fazer MLG? Nossa, fiquei com raiva agora, barra, spawn point, deixa eu dar spawn point aqui, que eu, agora, mano, nossa, eu juro, fiquei com raiva, mano, fiquei, fiquei bravo, mano, eu quero saber, vou fazer MLG aqui, mano, na moral, ó, é mais outra chance de vocês deixarem o like no vídeo, hein? Ó, lá, barra, Game Mode Zero, ó, olá, ó, será que eu vou conseguir? Consegui, mano, ah, mano, me respeita, velho, na moral, eu falei o que? Conseguiria, né, mano, eu sei disso, eu sei que eu sou o mestre de MLG, desculpa aí, né, a gente vai fazer um... eu sou muito cagado, mas beleza, e a água bugou aqui, ó, aí, ele bugou, beleza, bom, galera, o que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje? Simplesmente, a gente vai se tornar e a gente vai virar o Felipe Neto, sim, o Felipe Neto lá, dos irmãos netos, o Felipe Neto lá, de mais de 10 milhões de inscritos, o Felipe Neto, o cara que bate recorde de lives, o Felipe Neto, sim, o Felipe Neto, acho que vocês conhecem o Felipe Neto, quem não conhece o Felipe Neto, eu acho que nunca, ninguém sabe do que é YouTube, porque o cara tá desde quando conversou o YouTube praticamente, né, então a gente vai se transformar no Felipe Neto aqui, eu vou ensinar pra vocês como vocês fazem isso, fechou? Mano, então vamos lá, primeiro a gente vai ter que fazer uma máquina, uma máquina pra gente se transformar no Felipe Neto, então, o que é que o Felipe Neto é? Ô, ô, mano, isso aqui é perigo, eu não sei, o bagulho bugou, mas beleza, ó, é, tá bugado outro bagulho dos modos, né, suave, tá, o que é que o Felipe Neto é? O Felipe Neto é a vida louca, e ele gosta de muita coisa colorida, que é a causa do cabelo dele, o cabelo dele, ele muda, tá, mandando de cor, a cada um milhão de inscritos, ou seja, praticamente todo mês, porque o cara chega todo mês a um milhão, mas beleza, ahn, suave na nave, tranquilo numa milha, né, gente, bom, vamos fazer aqui, ó, a gente vai fazer um ponto, então, eu vou colocar vermelho aqui, porque vermelho já é a cor que o cabelo dele tá, então já vai dar aquela essência, vida louca do Alcona, tá ligado? Tá, beleza, tá aqui, vamos fazer um espaço aqui, né, pra gente ficar aqui dentro, beleza, vamos colocar aqui, boa, 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 aqui, tá, vamos colocar essa parte aqui, ó, ele nunca pintou o cabelo dessa cor, já é uma sugestão aí, ó, Felipe Neto, pintou o cabelo dessa cor assim, ó, deixa loucão, ia ficar legal, né, e se vocês já já ouviram uns gritos, é porque meus vizinhos tão gritando aí, são retardados, né, beleza, tá, vamos lá, vamos colocar isso aqui agora, aqui, nesse pouco aqui, boa, aqui, aqui, desse lado, vamos colocar agora o verde aqui em cima, e eu tenho que pegar o amarelo, que foi de onde tudo começou, né, porque ele começou a pintar o cabelo desde o amarelo aí, que foi quando ele platinou, então foi meio que amarelo, né, o cabelo sempre fica meio amarelo, quando platina às vezes, né, beleza, tá aqui mais ou menos a nossa estrutura, a gente, pra gente fazer, a gente, não sei, no dia em geral, né, beleza, tá, e agora a gente vai cobrir com essa outra cor aqui, mano, o bagulho é colorido, tá ligado? O bagulho é colorido, e vamos colocar aqui, só que agora eu vou fazer um bagulho que tipo assim, é a marca registrada do Felipe Neto, que é meio que um óculos que ele usava quando, há um tempo atrás, né, só que não tá meio parecendo com o óculos, né, deixa eu ver, tá parecendo com o óculos, tá uma râmera, né, ó, que óculos, perfeito, tá, vamos fazer assim, nossa, esse bloco é tão escuro, que eu não consigo nem saber onde é que tá o óculos, o bagulho, né, beleza, tá, boa, vamos colocar aqui, e, ó, ó, tô louco, eu errei, eu errei o bagulho aqui, gente, pera, 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 boa, aqui, pronto, ó, tá, deixa eu só dar uma subidinha aqui, vamos pegar rosa, rosa, que é de feio, cabelo rosa, não lembro, tá, não sei, vamos colocar aqui pra mostrar que é o cabelozinho e tal, aqui, suave, na nave fechou, vou colocar aqui também, beleza, né, ó, tá ficando uma máquina Felipe Neto, tá ligado, ó, vamos colocar, vamos crescer mais um pouquinho aqui, pra dar mais um estilo aqui e tal, no cabelo aqui, beleza, tá parecendo um boneco já esse aqui, mais suave, tá, boa, tá meio que pronta a nossa máquina, tá mais ou menos, tá, bora ver aqui um item, hum, que é a cara, o que é isso? Será que dá pra colocar isso aqui? Não, não dá pra colocar isso aqui, que pode ser a cara do Felipe Neto, hum, vamos, ah, claro, né, gente, tem que ter isso aqui, câmeras, né, gente, porque, mano, o cara é youtuber, né, youtubers, tem que ter isso aqui, né, beleza, vamos colocar um aqui e outro aqui na entrada do nosso totem, hum, e vamos ver o que é isso, aqui, ah, bagulho de tinta, não, tinta, não pode ser tinta, tá aqui não, hum, eu quero um bagulho que chama mais atenção, hum, vamos colocar, deixa eu ver, um bagulho mais legal, né, gente, tá, vamos procurar aqui, hum, hum, o Felipe Neto, você tá meio velho, tô brincando, gente, mas vamos, vamos colocar isso aqui, só dos outros, não, 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 vou colocar isso aqui, só dos outros, não, não, vou colocar isso aqui, colocar, tá, beleza, pera, hum, deixa eu ver, deixa eu ver o que eu coloco aqui, nesse meio, porque nesse meio tem que colocar alguma coisa, tá, primeiro também tem que fazer meio que uma máquina pra, hum, preparar tudo aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar isso aí, aqui, isso aqui, isso aqui, um desse, caraca, muita coisa, gente, mas beleza, vamos colocar isso daqui, ó, também, eu preciso disso aqui, isso aqui, e eu preciso de estudar aqui, que eu acho que supostamente não vai ter, porque os modos tá bugado, isso aqui, tem que arrumar isso aqui depois, tá, eu esqueci de colocar o bagulho no server, mas beleza, tá, bom, vamos colocar aqui o quê? Um computador, porque todo youtuber necessita disso, né, gente, vamos colocar aqui, ó, do lado, vamos colocar aqui o mouse, o teclado, o outro monitor, e aqui, o, é, vai colocar isso aqui mesmo, também, eu vou colocar outro monitor ali, mas, não, vou ter que colocar outro monitor ali, porque tá feio, tá, pera, vamos colocar aqui o outro mundo, tô jogando Minecraft, tá, deixa eu, falta uma coisa chamada cadeira também, aqui, né, cadeira, cadeira, feita, tá, hum, aqui, tá, vai, ai, que porra, vamos colocar aqui, meio que aqui vai ser o sistema louco aqui e tal, deixa eu só aumentar isso aqui, ó, pra ficar da hora, deixa eu aumentar aqui também do outro lado, beleza, aqui, eita, pera, aqui, aqui e aqui, fechou, né, beleza, e agora a gente vai fazer o quê, galera, a gente vai colocar mais um, mais um desse aqui do lado, eita, é do lado, né, filho, pera, eita, tá, e vamos colocar a nossa CPU aqui, né, gente, nossa, que PC, mano, na moral, eu com um computador desse, meu filho, eu ia jogar mais, né, que se eu soltar, beleza, tá, e agora o que a gente vai fazer, mano, a gente basicamente vai fechar isso aqui, vamos pegar isso aqui, isso aqui, e agora a gente vai colocar portas aqui, ó, vamos colocar portas aqui, e agora a gente vai jogar, colocar um bagulho tipo assim, vamos pegar isso aqui, isso aqui, e isso daqui, e eu preciso também de redstone, tá, gente, redstone, cadê, 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 redstone, filha da mãe, tá, aqui, no redstone, e o que a gente vai fazer, a gente vai entrar aqui, filho, tá, vamos entrar aqui dentro, e vamos ter que colocar isso aqui, tudo do redstone ao redor, tá, até chegar aqui, ó, tá, pronto, fez meio que um templo de redstone aqui, aqui a gente vai colocar essas trochas de redstone, porque, mano, aqui vai ser as energias do Zumbum Mafu, pra quem assiste o Felipe Neto, eu vejo o Felipe Neto da hora, pra quem vê e vai entender, né, beleza, vamos colocar aqui, e basicamente tá pronto, galera, o nosso totem, tá, então, vocês estão prontos pra me invocar, quem tá pronto, colocar tô pronto aí nos comentários, e, efe, e, andam, e, andam, não quero o bagulho, né, tá, quem tá pronto, coloca hashtag tô pronto aí nos comentários, mano, e a gente vai se transformar no Felipe Neto, fechou? Então, é isso, galera, vamos lá, um, dois, e, pera, um, 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 pera, vamos colocar aqui, ativar aqui, e, três, dois, um, e vai! Boa galera, se transformamos no Felipe Neto, mano Olha isso, até o cabelo tá vermelho É meio estranho, uma transformação mal feita Acho que teve algum erro técnico aqui, não sei Acho que foi por conta dessas portas Que essas portas não foram adequadas da máquina Mas... É... E isso aqui tava errado, né Eu esqueci de ter colocado aqui isso aí Mas basicamente foi isso, tá gente Basicamente vocês vão se transformar no Felipe Neto No Minecraft, então eu espero que vocês curtam esse vídeo Vocês tenham curtido esse vídeo, né Muito obrigado vocês por assistir o vídeo até aqui Valeu, valeu E eu fui!